Melhor? Melhor. Dá para ouvir aí? Legal. A gente está esperando a nossa mediadora, ela está terminando uma outra palestra, mas enquanto isso a gente já começa a dar o tom. Inclusive a gente estava conversando ali com o pessoal e já fizeram uma pergunta, acho que é bom a gente começar dali. A palestra é, aliás o painel é Maker vs Maker Pro, e a gente vai discutir essa jornada de começar fazendo as coisas e transformar isso numa atividade profissional. Aqui a gente tem o Kenzo, ele é coordenador da rede FabLab Brasil. Esse é o Najib, que é da agência Bolha, certo? Sim, você já se apresenta. Eu sou o Mau, Maurício. Eu vou passar para o Kenzo aqui e a gente vai voltando. E a pergunta que fizeram para a gente lá atrás, eu vou pedir para passar o microfone de volta para eles e a gente já começa com a pergunta que foi fantástica. Kenzo? Então, eu sou o Kenzo Abiko, eu sou arquiteto, sou co-coordenador da rede FabLab Brasil, nós somos três coordenadores principais e principalmente nesse painel eu sou instrutor de um curso que se chama FabAcademy. Ele é um curso de educação distribuída, que é um conceito que surgiu no MIT. Quem dá esse curso à distância é o professor Nil Gerschenfeld, que criou os FabLabs. E eu, como instrutor, eu estou dentro do INSPER, ajudando ele a dar essa aula online e depois a gente tenta explicar e pegar os alunos para eles poderem fazer as coisas fisicamente, né? Porque quando você está falando em um ensino à distância, você não consegue avaliar nem ver o que a pessoa está fazendo. Então, eu estou indo mais pela parte educacional. Oi, boa tarde. Eu sou o Najib, eu sou o responsável por uma empresa que chama Bolha. É um misto de uma agência, ao mesmo tempo uma produtora, uma empresa de tecnologia, baseada em tecnologia, mas que usa muito o fundamento de maker para desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de protótipos. Então, a gente é muito focado em desenvolvimento de protótipos, a gente usa todo o conhecimento maker e um pouco do movimento em si e muito mais da postura maker para atuar dentro dos nossos projetos. E a gente, com isso, consegue atender aí a gente mais focado no mercado B2B. Então, a gente atende mais grandes empresas e não trabalha tanto para pequenos grupos ou ensinando ou passando tanto conhecimento, mas sim usando esse conhecimento para passar para as marcas e para desenvolvimento de produto em si, principalmente. Bom, eu já havia mencionado, eu sou mal maker. Eu tenho trabalhado... Desculpe, pessoal. Eu tenho trabalhado no desenvolvimento de kits e divulgação da cultura maker. Eu fui fundador do Pandora Lab. Agora eu vendi minha parte, eu estou fora do Pandora Lab, essa empresa continua. e eu tenho feito muitas palestras, oficinas, eu tenho trabalhado mais no chão mesmo, mais na pegada, mão na massa. Então, se vocês quiserem se apresentar e fazer a pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Valmir, sou da FATEC São José dos Cantos, meu colega aqui, professor Aracaki também. Eu não lembro a pergunta, eu fiz várias para você. Qual que ficou congelada mesmo? A primeira pergunta que você fez foi, como que é esse negócio de movimento maker? É, eu entendi o movimento maker. A gente usou até a terminologia movimento, você falou o aspecto filosófico, e ele fez algumas outras colocações aqui, bem interessantes, né? A questão da propriedade intelectual, porque é colaborativo, né? Sei lá, é isso. Entender um pouco o movimento maker aí. Então, a gente pode começar pelo... A gente pode começar pelo movimento maker. Eu vou continuar, vou dar de novo aquela resposta. Esse cara é o cara que vira para todo mundo e fala, para você, o que é ser maker, né? E se... A primeira coisa que me vem à cabeça é, tem gente que fala, ah, então maker é o cara que faz gambiarra. Não. Fazendo uma tradução muito pobre do inglês, né? Maker é o cara que faz, maker é o fazedor. Aliás, fazedores.com é uma comunidade bacana de makers, né? Mas não é só fazer, né? Primeiro a gente discute se é realmente um movimento ou não. Bom, existe o Manifesto Maker. É um livrinho, ele cita várias coisas. Inclusive, ele cita dez coisas que um maker deveria fazer. Eu acabo resumindo para três. Mas eu enxergo mais como uma filosofia de fazer as coisas, um jeito de fazer e compartilhar, né? Ou até, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma onda maker. Está todo mundo prestando atenção nisso agora. Essa onda vai passar, mas vai deixar algum tipo de legado, né? Algum tipo de efeito para trás. Resumindo, o que para mim é ser maker, tem que fazer. Se não fizer, não adianta. E aí, na nossa conversa lá, o colega falou, mas é uma coisa física, né? Sim, uma coisa palpável. Quando a gente montou o Pandora Lab lá no Cubo, o Cubo é um lugar de co-work que tem aqui em São Paulo. E tinha muita startup. Quase toda startup é de fazer aplicativo, né? E quando o pessoal chegava na minha mesa, lá no terceiro andar, eu falava, o Pandora Lab é a única empresa aqui que faz alguma coisa. E logo eu pegava alguma coisa e colocava na mão da pessoa, né? Agora, a gente está prestando atenção, o mundo está prestando atenção em startup de hardware. Porque fazer software é fácil. A pessoa faz um download e você já produziu mais um. Hardware tem esse desafio, né? Mas voltando, sim, fazer alguma coisa física. É a primeira coisa. Olha, a Rita está chegando. A segunda coisa é registrar. Mas não registrar no seu caderninho, guardar no seu bolso e falar, essa ideia vale milhões e eu vou guardar para mim. Porque daí aquela ideia vai morrer lá no seu caderninho, né? E a terceira coisa, então eu digo registrar, mas de forma pública, usando ferramentas de rede. Rita, eu já passo para você. Então, registrar usando ferramentas de rede. Abrir para o mundo. E a terceira é colaborar. Colaborar é fundamental. Você não precisa necessariamente ser o cara que fez a coisa a primeira vez. Mas você viu um projeto, achou legal, pensou em outro jeito de fazer. Não necessariamente melhor, diferente. Entra no mesmo processo. Faz, registra, compartilha de volta. Isso é uma forma de colaborar. Existem outras tantas, né? Pessoal, chegou a Rita. A Rita é a nossa mediadora e também faz parte do painel. Eu vou deixar ela se apresentar, mas ela é do FabLab Livre e da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, que está apoiando tudo isso que está acontecendo aqui. Rita? Obrigada, Mauro. Desculpa o atraso aí, pessoal. Bom, como a ideia era a gente se apresentar um pouco e falar do que faz profissionalmente, eu entrei nessa coisa de fabricação digital em 2006, quando ainda era estudante. E por um tempo eu me afastei um pouco, até porque eu achei que o movimento estava se tornando muito corporativo e muito focado no business, que a questão maker pode trazer, afinal, hardware custa. E agora me aproximei novamente a partir do poder público. Então, eu sou diretora da rede FabLab Livre SP. Nossa, desculpa, eu estou cansada, eu vim correndo. Que tem 12 laboratórios totalmente públicos e abertos aqui na cidade de São Paulo. A grande maioria deles estão nas regiões mais periféricas, de maior vulnerabilidade social. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode chegar nos laboratórios e utilizar, desenvolver projetos. Tem muitos cursos, a gente tem mais de 50 cursos. E isso que é legal, a gente está democratizando o uso das tecnologias digitais. Tecnologia sempre foi uma coisa que deu medo nas pessoas, porque as pessoas não conhecem exatamente. Dando muito uma caixa preta. E a partir do momento que a gente começa a abrir essas caixas pretas, a descobrir o que tem dentro, acho que esse medo, ele vai embora. E tornar isso público e acessível é super importante. Aparentemente, eu estou assumindo o papel de mediador, né? Então, tá bom. Obrigado. E a gente está falando de Maker Pro, né? Falando de Maker, é muito natural que as pessoas queiram viver daquilo que elas gostam de fazer. Ninguém gosta de ficar lá preso no escritório, oito horas por dia, não fazendo alguma coisa que você gosta. Mas nem todo Maker tem que fazer disso uma profissão. Existe uma vontade. Eu sou culpado de ter tido uma startup Maker, de trabalhar com isso, de viver disso agora. E também, eu sou culpado de fazer, culpado no sentido bom, mas de mexer com eletrônica e automação, robótica, né? Então, quando as pessoas falam, esse é um cara que faz hoje em dia, você pensa mais ou menos no meu perfil mesmo. Mas não é só isso. E também perguntaram pra gente lá, mas é só usando tecnologia, né? Então, Kenzo, você acha que ser Maker é só o cara que faz alguma coisa que acende, pisca? Eu sou da rede FabLab Brasil, a gente tem uma conexão com a rede América Latina. E eles têm um projeto, acho que tem dois projetos muito interessantes dentro da rede FabLab Mundial. Um fica em Haystack, nos Estados Unidos. Haystack é o lugar mais interessante de artesanato. E nos Estados Unidos, artesanato significa outra coisa, né? Não é artesanato que nem... é uma coisa de tradição. E lá... É, mais flocólico. E também, na América Latina, no Peru, tem artesanias. Tem um cara muito interessante que fez um tear, que ele cortou na CNC, montou na CNC, mas toda a técnica que ele tem de tear, é ele que faz. Então, a tecnologia veio pra montar essa coisa, mas toda a tecnologia de você desenvolver esses processos é manual. Então, a tecnologia, ela entra, sim, nesses processos, mas como documentação. Então, essas artesanias, esses artesanatos, eles estão morrendo e eles estão muito preocupados em como a gente vai conseguir ensinar isso pro futuro. Será que é um a um? Eu chego pro mal e falo, assim que se faz um a um, será que eu documento com fotos, com vídeos? Como é que eu faço isso? Porque isso pode morrer. Isso é muito triste quando uma coisa assim acontece. Porque é uma técnica, né? A tecnologia nada mais é do que uma técnica. E, Nargib, como que é viver de ser maker? Pois é. Eu achei que não era possível isso há um bom tempo. Assim, a bolha tem sete anos já. E eu sou do mercado obstáculo, então eu nunca tive tão próximo de tecnologia como eu tô hoje. Mas a história de montar a bolha, vou tentar resumir ela em um minuto. Mas, na minha adolescência, eu tive um contato com a eletrônica porque eu tinha uma rádio pirata. E eu fiz o transmissor da rádio junto com um amigo que estava a eletrônica. Esse foi o meu primeiro contato com a eletrônica. Então, passou a ser meu hobby de infância. Eu sou da época que tinha aquelas revistinhas de montar circuito eletrônico. E eu comprava na banca, montava, não dava certo. Aí, um mês depois, em uma errata. Eu sabia porque não funcionava, porque estava errado no circuito. Mas eu descobri na marra essas coisas. E aí, quando eu me cansei um pouco da publicidade... Assim, aí eu fui trabalhar com publicidade. Sempre trabalhei no mercado digital, então eu sempre trabalhei com internet. Então, desde o início, tecnologia, software era a minha praia. E aí, quando, no final de 2010, eu falei, eu quero fazer alguma coisa, eu quero montar alguma coisa. Aí eu montei a bolha e eu comecei a olhar para esse mercado e entender que existia um movimento maker, existia hardware, existia uma série de coisas. E eu comecei a fazer um link com o passado. E falei, olha, é isso que eu quero fazer na minha vida daqui para frente. E aí eu comecei a fazer e comecei a tentar divulgar um pouco desse mundo novo de hardware para esse mercado que eu atuava mais, que era uma republicidade. E hoje eu vivo disso. Eu nunca imaginei lá atrás, se me perguntassem, será que você podia viver disso? Eu ia falar, não. Mas hoje eu vivo disso. Eu consigo desenvolver protótipo, projeto. Eu consigo fazer tudo o que eu gosto de fazer. E existe um mercado para isso. Eu acho que, assim, é possível fazer. E para fazer isso, você criou uma estrutura empresarial em torno da atividade de ser maker, né? Você tem toda uma... É uma empresa de verdade. É uma empresa de verdade. Uma empresa de fato. A gente tem hoje 15 pessoas trabalhando junto. A gente tem um escritório, a gente tem um laboratório, a gente tem máquina, a gente faz. Tem uma rede de fornecedores, tem uma rede de parceiros. Assim, não deixa de ser uma atividade profissional, mas ela tem o espírito do maker porque ela é colaborativa. A gente acaba trazendo um monte de gente para perto, usando fornecedor diferente, cultivando culturas antigas para fazer coisas novas. Eu sou fanático por coisas físicas. Então, uma das paixões que eu tenho é cortar disco de vinil. Então, eu adoro isso. Eu adoro sintetizador eletrônico, como o Jolie faz. Então, assim, eu gosto muito das coisas do resgate de anos 80 e etc. E eu trago isso para o cotidiano do dia a dia. Porque eu acho que a gente vive numa era onde a grande sacada é a convergência do virtual com o físico. A gente vai viver isso daqui para frente. E isso que vai driver daqui para frente. A primeira coisa que eu lembro depois do que você está falando é puxa, mas você tem uma empresa, mas maker não é aquele cara que faz de graça, que colabora com todo mundo, né? Então, o pessoal fala, ah, mas o cara é maker, faz porque gosta, não vai... Cara, você vai cobrar de mim, né? Pois é, eu não acho. Eu acho que todo o trabalho tem que ser valorizado. Isso é bom para a gente que faz, é bom para todo mundo. Eu acho que, assim, o maker, ele vê valor em outras coisas que não são dinheiro. Ele pode trabalhar com troca, ele pode trabalhar com uma série de outras coisas. Eu, infelizmente, ou felizmente, não tenho um negócio em cima disso. Isso custa dinheiro. O Marrita disse, hardware custa dinheiro. A gente precisa comprar, a gente precisa fazer, a gente precisa pesquisar. Então, não tem como a gente trabalhar sem ser remunerado para isso. Eu acho que dá. Eu acho que dá para, assim, viver cobrando e sendo maker. Eu acho que uma coisa interessante que o Mau levantou é a questão do ser de graça, a gente está, esse movimento, se é um movimento, alguma coisa assim, ele, ainda não muitas pessoas sabem o que é. Nem a gente sabe. A gente lê algumas coisas e a gente vai moldando nossos conceitos e experiências. Não tem muito. Se você for ver, eu estava vendo no... Eu acho que é Daedalus, da USP, as teses de maker são muito poucas. Então, a gente é muito divulgador. A gente está aqui divulgando. Quando a gente faz curso, a gente divulga. Uma coisa muito interessante que o Mitch Altman, um dos maiores makers que está aí, percebeu, é assim, ele tem capacidade de dar uns cursos muito interessantes, mas o curso que o pessoal mais se interessa, mais dá certo, é de soldar. E a gente, como maker, assim, é uma coisa... Mas soldar é tão simples. Essa é a oficina dele. Fazer esse negocinho que pisca aqui. Mas é importante a gente trabalhar nesse começo como divulgador para fazer uma base bem forte para a gente conseguir ter possibilidade de cobrar, cobrar um valor correto. Eu acho que essa é a parte... o de graça não é o de graça, é o de graça porque a gente está buscando alguma coisa de divulgação do conceito. Nasceu do movimento maker essa onda de impressora 3D caseira. Impressora 3D não é... Industrial não é novidade, mas a caseira é, né? Tem mais ou menos 10 anos que nasceu lá nos Estados Unidos e tem um filme bacana que tem no Netflix. Como que é em português o nome? É Printing the Revolution em inglês? Não, não é... Acho que se você procurar Printing the Revolution vai encontrar lá. E eu estava pensando aqui, o Najib tem essa agência e o que ele está mais ligado é nas coisas novas, na inovação, né? Quando as pessoas fazem porque gostam, a inovação é muito rápida, né? A pessoa faz aquilo que ela tem paixão, ela faz para ela. E eu diria que não é à toa que a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia está ligada nisso, né? É super, super apropriada. É isso mesmo, Rita? É, com certeza. A gente sabe que a inovação e tecnologia muda muito rápido. A sociedade, ela não acompanha muito isso, né? As pessoas têm um certo... Elas não acompanham e não mudam os seus conceitos, o que elas pensam de uma forma tão rápida. O poder público mais ainda, né? Se a gente for pensar a burocracia e o que é o poder público, isso é muito mais devagar. Então, quando a gente tem uma Secretaria que está pensando inovação e tecnologia ativamente, a gente consegue ir para a ponta de novo. Então, acho que isso é super importante e deixar isso acessível para o cidadão e mostrar que a inovação e tecnologia não é só para quem tem dinheiro e isso está muito longe, né? A inovação e tecnologia está no nosso dia a dia e qualquer um pode desenvolver isso. E falando em inovação, a gente pensa em propriedade intelectual, né? Patente, registro. E a gente fala muito de Creative Commons, Copy Left, né? Essas expressões em inglês que querem dizer olha, a minha licença, a gente vai combinar aqui, eu vou publicar que a gente está combinando que você pode fazer o que você quiser, que você pode alterar ou que você não pode alterar, que você pode comercializar ou não. Existem várias licenças, né? Mas quanto isso realmente vale? Qual o poder legal? Quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente foi consultar um escritório de advocacia especializado e eles falaram registre, patenteie, faça registro internacional porque isso é inovação, isso tem muito valor. Mas, cara, isso está contra esse negócio comunitário, colaborativo, como que isso funciona? Você garante o seu direito e você só exerce quando for necessário. Eu posso garantir o registro? Olha, esse é o autor de tal coisa e essa pessoa permite que as outras façam o que quiserem dados limites com isso, né? A gente estava até conversando agora há pouco de um caso, né? Que é um caso muito bacana. O Nagib, ele está sempre muito envolvido com esse negócio de propriedade intelectual por atender grandes empresas. Você quer fazer um comentário disso? como a gente trabalha muito para grandes empresas multinacionais, etc. Às vezes a gente cria alguma coisa no intuito muito mais de fazer um protótipo, de fazer um experimento que muitas vezes vem da publicidade como muito mais um oba-oba em cima de alguma coisa, mas algumas coisas que a gente desenvolve e a gente até busca muito mudar as coisas para que elas tenham essa característica, elas são escaláveis, elas são de fato produtos que são interessantes. o último case que a gente desenvolveu foi um boneco que a gente fez para a Ford que até está exposto aí no stand da Ford. A gente fez esse boneco que é um boneco que detecta movimento de tonos muscular via acelerômetro e vibra e faz barulho e acende luz para tentar acordar o caminhoneiro. Isso era um protótipo que agora vai virar um produto final e obviamente isso é propriedade da Ford. A gente desenvolveu para eles isso. Está aqui. Está ali. É, acho que é ali. Ali é o stand da Ford. E a gente desenvolveu para eles isso. e para a agência que nos contratou para fazer isso. Mas agora isso vai virar um produto final. Então, assim, nesse caso eu acho super importante a patente. É uma grande empresa, é um modelo antigo. Agora, eu pessoalmente não acredito muito em patente. Eu acho que a gente vive num mundo que patente vai passar a não ter tanto valor. Pode ser uma crença maluca, mas eu acho que eu penso assim, eu acho que tudo tem que ser de todos. Eu acho que é uma coisa que tem que fazer parte de... Cada um tem um pouco a colaborar com o outro. nada é igual a nada. Sempre alguém vai beber em alguma fonte comum para fazer alguma coisa diferente. Eu acredito no mundo que não tenha patente. Eu tentei, no início, patentear tudo da bolha. Eu cansei. Eu desisti. Aqui no Brasil, a estrutura de patente é horrível. Lá fora é melhor. Funciona mais bacana, mas eu não acho. Eu acho que... A China nos ensina que patente não tem sentido mais. Eu acho que é uma coisa interessante a gente olhar. Se você for ver a história da patente, ela é o quê? Você patenteia o seu produto, você tem uns certos anos para usar aquela patente e depois ela vira de uso universal. Então, essa é a história da patente. Você obriga a pessoa a documentar para ela ter o direito durante algum tempo para depois esse conhecimento se tornar público. Claro que depois, na verdade, por causa do Disney, o Mickey Mouse ia perder a patente. Por isso que tem renovação de patente. 50 anos depois, né? É. E por isso que eles estragaram todo o sistema de patente. Mas, se você for ver, na essência é vamos obrigar as pessoas a documentarem porque a gente quer que essa tecnologia seja documentada. Se ela não for usar, talvez alguém no futuro vá usar. Esse é o conceito de patente. Acho que por isso que quando a gente fala de conhecimento aberto é tão importante. Se a gente fica em cima das patentes, o valor está o quê? Está no objeto. Não está no conhecimento em si. Eu acho que hoje o que a gente tem que valorizar mais são as pessoas do que as pessoas têm. Esse que tem que ser o valor e não o valor das coisas. Acho que a gente está tendo uma virada que até por fato da gente ter os meios de produção acessíveis, domésticos, na nossa casa, a gente pode repensar também a nossa forma de consumo. Será que faz sentido ainda a gente ficar patenteando, fechando as coisas? Ou o valor, de fato, está nas pessoas? Nesse conhecimento aberto, na forma como as pessoas compartilham isso? E por isso que a documentação é importante. Se a gente não tiver uma linguagem comum, a gente não consegue conversar. Esse conhecimento, ele não circula. Se eu fizer uma coisa que só eu entenda, eu fecho de novo. Então, por isso que a gente começa a valorizar o conhecimento em si. Então, a patente, ela perde esse valor. Sim. É demonstrado, é só acompanhar o que acontece, que o que é fechado não evolui. É muito na moda agora esse negócio de você poder controlar a luz da sua casa através do telefone. E isso já é um ciclo que está se fechando, porque existia uma grande empresa que tinha um sistema desses e descontinuou. Todo mundo que tinha essa lâmpada dessa empresa ficou órfão. Agora não evolui mais, agora não tem mais para comprar. E aí, o investimento que eu fiz naquele negócio? Não estou falando a empresa como a coisa malvada, não é isso. Mas, de certa forma, ela se beneficiou, ela lucrou, deixou de ser interessante economicamente para ela, para ela. E aí, isso foi descontinuado. Existem outros, tantos projetos que fazem a mesma coisa e que são abertos e que se o cara que inventou falar cansei disso, a comunidade continua. Então, essa é uma das grandes vantagens de ser aberto. Ele permite que a coisa evolua por si só. O processo colaborador. E não adianta eu pensar eu criei esse negócio e ele vai ser assim sempre. Não. Você criou, entregou, foge do seu controle. As pessoas vão realmente mudar de acordo com o que eles querem. Pessoal, a gente tem mais um pouquinho de tempo. A gente vai abrir para a pergunta de novo. Sim. Tem microfone circulando com vocês aí? Ainda não? Então, vou levar para você. Mauro, é só uma coisinha nesse sentido que você falou. Acho que a gente tem que parar um pouco de ser arrogante. A gente não faz nada sozinho. Não, todo mundo, a gente não faz nada sozinho. Qualquer tipo de conhecimento que a gente lê em qualquer lugar, isso foi feito por outras pessoas e construindo de forma conjunta. A gente tem que pensar que os seres humanos são seres coletivos e políticos. então, a gente tem que também respeitar o conhecimento que foi produzido por cada um de vocês e por outras pessoas. A gente não faz nada sozinho. A gente mal come sozinho. Alguém tem que produzir. Então, acho que é por aí. E isso faz com que evolua muito mais. E tem isso, a gente fala, não, vamos fazer a evolução, a gente vai fazer tudo. A gente não, a gente ouve isso. Mas, cara, o chip que está lá dentro da sua impressora 3D, ele foi feito numa grande empresa. Isso não vai deixar de existir tão já. A gente só está se relacionando de uma forma diferente com as outras empresas, o que é muito saudável. Pergunta, por favor, seu nome. Então, eu sou o Gabriel. Primeiro, eu vou agradecer vocês, da Pandarolab, do Fazedores, e principalmente do FabLab Livre. Eu tenho um que é cinco minutos na minha casa e eu realizei o sonho de imprimir minhas criações em 3D por causa dele. Eu sou muito grato a vocês e eu quero contar um pouco da minha história. eu estudava no colégio, eu estava 8 horas lá, mas o colégio não era tão legal. E, às vezes, eu matava aula para ir para o segundo andar que tinha um espaço bem livre assim e tinha um cara chamado Rubens que ele me introduziu para o movimento maker e a gente fazia muitos projetos legais. Agora, eu estou na universidade e eu mudei de cidade e eu sinto falta disso. E eu queria levar isso daí para lá, para tanto me preencher como pessoa, preencher meu dia também, e tanto porque eu gosto disso e eu queria saber como que eu começo um laboratório do zero, mesmo sem dinheiro. Isso é muito interessante. Qual que é a cidade que você está? Eu estou em Campinas. Campinas tem um laboratório hacker. Eles estão ali, aqui atrás é a área dos hackerspaces. Eles estão como uma comunidade que se chama Dumont. Os hackerspaces, que também são lugares de fazer as coisas, não vamos ficar discutindo o título, né? Quando eles vão para os eventos, eles se juntam num grande hackerspace chamado Dumont. Então, a primeira coisa que você pode fazer é começar a conversar com eles. Mas vamos pensar no caso hipotético que não tem, certo? A primeira coisa é você anunciar de alguma forma, que seja no Fazedores, por exemplo. Pessoal, eu estou em tal cidade, quero saber se tem mais gente interessada em fazer tal coisa. Foi assim que o Linux começou, né? O Linus Torvalds, ele postou num... Naquela época era BBS, é a internet da idade da pedra. Ele falou, pessoal, eu quero fazer um sistema operacional, alguém me ajuda? E virou o que virou, né? Então, talvez seja um bom começo falar isso. Já começou bem. Você está falando aqui, eu sou de Campinas e quero fazer alguma... Estou em Campinas e quero fazer alguma coisa. A segunda coisa, depois eu vou pedir para vocês falarem sobre vale a pena ser FabLab, ou vamos chamar só de makerspace para descomplicar as coisas, mas a segunda coisa é o seguinte, cara, vamos supor que você quer fazer uma impressora 3D. Existem projetos que não são caros. Existem projetos que você pode pegar três DVDs antigos e começar a fazer alguma coisa, né? Procure na internet se tem alguém que começou a fazer alguma coisa, mesmo que não seja em Campinas, alguma coisa nesse sentido, de ser econômico. E eu acho que esse é um grande começo de fazer um laboratório. Laboratório, a gente sempre pensa em fabricação digital, tem que ter as maquininhas lá. E, cara, nada melhor do que você começar construindo a sua maquininha, né? Eu acho que esse é um ótimo começo. Depois você pensa em fazer uma CNC, uma cortadora laser, ou de fazer, comprar um serrote, porque você gosta de marcenaria, alguma coisa nesse sentido. E se tiver algum espaço que já é comunitário, ocupe aquele espaço, vai lá naquele espaço, mesmo que não seja maker, pega uma mesinha e vai fazer suas coisas, vai chamar atenção. É o que eu faria de uma forma mais punk, que eu acho que o Najib compartilha, mas eu tenho certeza que vocês têm como colaborar com essa questão também. Najib, Kenzo, Kenzo? Então, falando sobre o FabLab, acho que a Rita pode falar. Não sobre o FabLab, makerspaces, etc. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas chegam na rede e falam assim, eu quero abrir um FabLab, eu falo, tem certeza que você quer abrir um FabLab? Primeiro, junta as pessoas e vê o que você quer. Porque a partir do momento que você se estabelece com um nome ou se estabelece com um conceito, por exemplo, o FabLab é um conceito um pouco mais fechado, makerspace é mais aberto, hackerspace em alguns lugares é diferente, entende esses conceitos e traz isso para a sua comunidade. A gente vê muito empresas e universidades trazendo o conceito FabLab, o CEO, o diretor, traz aquilo e o resto do pessoal não sabe o que é e o cara fica jogando no nome e no final das contas é um makerspace e um hackerspace que é muito mais saudável do que, por exemplo, o FabLab tem cinco máquinas e aí o cara compra cinco máquinas duas dessas nunca usam na vida. Não é saudável, é saudável você ter as máquinas que você vai precisar usar. Aí o cara vai querer comprar uma serra para cortar alguma coisa e o outro fala, ah, mas isso no inventário do FabLab não tem. Então, você tem que saber um pouco desses conceitos para conseguir conseguir beber da fonte melhor. Em resumo, o que o Kenzo quis dizer é tem que começar nas pessoas, tem aquela frase que é não é sobre as máquinas, é sobre as pessoas. Se começa da vontade das pessoas e as pessoas se juntam, isso é legítimo. Se vem de cima, de uma moda, que não é o que você perguntou, mas é o que ele quis dizer, alguém achou que é bacana ter e colocou lá, e colocou um monte de regra, e colocou toda a estrutura, as pessoas não se sentem bem-vindas, aquilo não é dela. Então, o melhor jeito é começar da sua vontade mesmo. Desculpa, Rita, eu te interrompi. Eu acho que isso que o Kenzo traz é bastante importante. Em relação ao FabLab, tem um conceito, tem algumas regras, é uma marca, e eu acho que é importante quando a gente quer criar algumas coisas, então, depois que a gente formatou essa comunidade, estar junto com as pessoas, ter o cuidado com essas pessoas, respeitá-las, e ver o que a gente pode construir conjuntamente, eu acho que também a gente tem que ter um respeito pela história também desses termos. o que é um Hackerspace, o que é um Makerspace, o que é um FabLab, o que está por trás disso? As coisas não surgiram agora, então, acho que entender também um pouco do que significa cada coisa, também facilita a comunicação. É a mesma coisa da documentação, né? Se a gente não tiver uma linguagem comum, por exemplo, a gente sabe que paper tem uma estrutura parecida, e a gente sabe que o paper é assim em qualquer lugar do mundo, então, se eu pegar um paper, eu vou dar conta, eu sei o que é o abstract, sei o que são as palavras-chave, eu acho que a mesma coisa quando a gente está formatando um espaço, depois que a gente tem as pessoas, acho que é legal a gente saber o que significam esses conceitos, para que a conversa flua, né? Então, tudo isso tem uma história, eu acho que respeitar essa história é bastante importante, que eu acho que é um pouco o que você traz, né? A gente quer chamar de FabLab, o que é um FabLab? Onde surgiu? O que significa ser um FabLab? Por que eu não posso fazer um Makerspace, como você diz, é mais tranquilo? E o Hackerspace? A gente sabe que o Hacker tem uma ética e uma política que é muito bem definida, coisa que o Maker ainda não tem. Então, acho que tudo, para mim, a questão do Maker é muito relacionada ao respeito, respeito ao conhecimento, respeito às coisas, aos conceitos, e eu acho que isso é muito importante e faz com que a gente consiga fazer as coisas de uma maneira muito melhor e de uma forma mais legítima. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o tempo de vocês que estão aqui nos ajudando sempre. Fico triste de não estar lotado, porque eu acho que o Brasil, como já foi dito, está atrasadinho nessa parte de Maker. E para chegar onde eu quero chegar, eu vou contar um pouquinho do que eu já passei nesses três anos. Eu dou aula de Física e Matemática, vou para o nono ano agora, e o que acontece? Baseado na MIT, na metodologia de ensino STEAM, como eu fiz a USP, tinha muito isso de Física do cotidiano, etc., quando eu fui dar aula, nada a ver. O cara aprende fórmula, é totalmente robotizado, bem, tudo que todo mundo já sabe. depois de muito tempo, e isso daí nunca me deixou satisfeito, que o professor hoje em dia aqui no Brasil faz as coisas, acredito eu, faz as coisas por amor, e aí, há dois anos, há dois anos e alguns meses, esse é o terceiro ano que eu estou mexendo com Maker, eu fui atrás de alguns colégios para dar o curso, mas não de Maker, um curso de tecnologia educacional, que envolvia um pouco de eletrônica, mexia também um pouco de programação, com Arduino, etc., e sempre, né, reutilização, reciclagem, sempre para tentar preencher a lacuna de que a física, a matemática, a ciência, as ciências, né, dada no ensino médio e até mesmo no oitavo e nono ano, atualmente, é inexistente. Poucos colégios fazem experiências, se fazem, são aquelas coisas básicas, pré-moldadas, e não deixa o cara botar a mão, errar para tentar corrigir, que eu acho que o melhor jeito de aprender é errando, né, então eu fui atrás e comecei dar alguns cursos, né, e logo no primeiro ano, assim, é fantástico as ideias, ideias incríveis, até ontem eu vi uma palestra aqui do rapaz que também mexe muito com isso, assim, coisa para idoso, baixo custo, como maker é, assim, ideias incríveis de uma criançada a partir de 13 anos, sabe, e é possível fazer, você vê a criança fazendo, né, aí, já foi dito também, o pessoal começou a querer vender, ah, patente, 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 e falei, ó, pessoal, não é bem assim, né, o legal é você deixar aberto, eu sou totalmente a favor, porque também é você que tem aquela concorrência no mercado, porque senão o monopólio também acaba com tudo, a situação brasileira já não é muito boa, né, você tem um custo muito alto das coisas, então, isso eu acho incrível, tem que deixar aberto, e aí, onde eu chego? Hoje em dia, os meus alunos, eu fui atrás do Sebrae, aprendi um pouco de empreendedorismo, etc, eu também tento galgar um pouco essa parte, essa vertente de empreendedorismo para eles, que eu acho também muito importante, né, a tomada de iniciativa, e aí, qual que é a minha pergunta? Muitos alunos querem vender os produtos, ah, eu posso pegar, fazer meu produto bonitinho, num nível alto, que eu tenho impressora 3D, tudo, eles fazem um processo até de pintura, eu quero vender, eu posso simplesmente pegar e colocar na internet, enfim, então, aí eu realmente, nessa, eu não soube responder para eles, e aí, o que eu faço? Bom, desculpa, eu não peguei seu nome? Samuel. Samuel. A primeira coisa que você falou é, pena que somos poucos aqui, né, mas a palestra do Mitch Altman, que é um grande maker, e que ele sempre fala dessa experiência de vida, estava lotadaça ontem, e isso é uma alegria. A segunda coisa é, teve um show do Sex Pistols em Manchester, que tinha menos gente do que tem aqui, e só tinha as pessoas certas, e é isso que eu sinto quando tem tão pouca gente, é o pessoal que está interessado mesmo. Nesse show, das 20 pessoas que tinha, 19 viraram pessoas significativas, o cara do New Order, o cara do Simply Red, o cara que abriu a gravadora, então, eu acho que é muito bacana que vocês estejam aqui, né, é uma pena que não seja todo mundo, mas está aqui quem tinha que estar, né, a questão da, eu peguei o microfone para falar essa parte, a gente realmente tem pouco tempo, a gente tem 5 minutos agora, menos que 5 minutos, eu diria, marketplace, arranja um marketplace e venda, nem que seja um mercado livre, por exemplo, ou então anuncia no Facebook, o Facebook permite isso, quando o volume crescer, vai ter que emitir nota, vai ter que ir para a profissionalização mesmo, vai ter que ter uma estrutura parecida com o que o Najib montou, mas as coisas aqui correm mais ou menos soltas, isso para o bem e para o mal, e a gente pode usar isso dessa forma também, mas eu acho que tem alguém aqui que pode acrescentar, ok? Então, eu acho que uma coisa é o seguinte, dê crédito a quem merece o crédito, então, ele pegou uma coisa do Thingiverse, lá tem o crédito, você tem que ensinar um pouco o que é licença para eles, é importante assim, open source não é igual gratuito, não é a mesma coisa, open source é uma coisa, existe uma licença por trás, e essa licença, ele pode assim, olha, você pode utilizar isso, e você pode vender, você pode utilizar para uso próprio, mas essa você não pode vender. Eu tenho a impressão que a pergunta é no sentido de regulamentação, impostos a serem recolhidos e tudo mais, não é isso? Na verdade, eu tenho medo de um aluno, por exemplo, ele fez um bebedouro automático que já existe para cachorro, mas totalmente IoT, ele avisa quando está terminando, ele tem um sensor, um filtro, muito, ficou barato, ficou bonito, porque ele usou peças já de indústria e só remoldou algumas coisas, agora, se ele botar isso para vender, ele precisa de algumas, vai, por exemplo, uma BNT, ou precisa de um imetro, algum registro, porque eles estão falando, você não pode vender isso em registro, que nem suplemento, suplemento ou alimentício, ele tem o registro da Anvisa, para vender essas coisas, ele pode vender ou ele está suscetível a tomar alguma punição, alguma coisa? A lei diz que eu acho que a gente tem que registrar as coisas, principalmente, tipo, medicamento, coisa comestível, Anvisa, etc., o imetro, depende do volume, eu diria, eu acho que se a gente for pensar, para eu conseguir fazer alguma coisa, eu tiver que antes registrar, você não vai fazer nada, então faça primeiro, tenha o problema, e depois você vai e registra, o mundo é construído assim, gente, eu acho que, se a gente ficar pensando só em regra, a gente não faz nada, eu aplico isso para a minha vida, sempre apliquei, hoje eu faço as coisas, o mais correto possível, nesse país, se você for sempre correto, você não vai ser, porque sempre vai ter alguma coisa, você está deixando de fazer, mas eu tento fazer, mas um dia eu não fiz, um dia eu usei, o que eu podia usar para aprender, então eu acho que a gente tem que estimular, e não atrapalhar as pessoas, a fazerem as coisas, então, no estímulo, vale tudo, chega uma hora que você tem um volume, você vai vender isso, tem um volume suficiente, aí você vai atrás, você vai ver se precisa registrar, etc., mas acho que isso não pode ser impeditivo, para tirar a criatividade de ninguém. Pessoal, o tempo foi curto, agora acabou, eu e a Rita, a gente tem que sair correndo, para um outro compromisso, mas aqui estão os nossos contatos, a gente já sai da frente, eu tenho certeza, que todo mundo aqui, é super aberto, vai adorar receber uma mensagem de vocês, eu tenho alguns cartões, eu vou deixar com o pessoal da mesa, tá, mas cara, e-mail, funciona super bem, eu quero ouvir de vocês, a gente está indo para uma entrevista aqui, no Jovem Nerd da Petrobras, ela vai acabar daqui a uma hora, daqui uma hora e 15, mais ou menos, e depois eu estou por aqui, ou no Espaço Fazedores lá fora, ou na parte do Hackathon, apesar de ser uma palavra que eu não gosto, eu estou na parte do Hackathon, ajudando com a cortadora laser, se vocês não me encontrarem hoje, eu vou ficar até o último dia por aqui, o Kenzo e a Rita também estão por aí, e o Najib eu não sei se volta. Pessoal, obrigado, me despeço por aqui, Najib. Obrigado, gente, valeu, obrigado. Obrigado.